E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. Isso galera, e dessa vez com vocês mais um vídeo de Death Note. E lá no mangá de Death Note, né, o Justice or Evil, o protagonista Minoru Tanaka vendeu o Death Note para o governo dos Estados Unidos por um quatrilhão de dólares, mano. É muito dinheiro, eu não consigo nem imaginar essa quantidade. E esse dinheiro, né, ele seria pago, obviamente não inteiramente ao Tanaka, né, não teria como, senão iriam descobrir quem era. E era justamente isso que ele não queria, né. Ele não queria, então ele usou de um método onde esse dinheiro fosse depositado para todas as pessoas que fossem residentes de Tóquio e possuíssem menos de 60 anos de idade. E esse dinheiro, ele deveria ser distribuído igualmente entre todos, o que daria mais ou menos 10 milhões de dólares para cada cidadão. Muita coisa. Aí você, Mancebo, que está assistindo esse vídeo, você pode falar, nossa, mano, o Minoru, ele fez um plano perfeito, imagina. Milionário, né, mano? Ficou milionário. Imagina você hoje com 10 milhões de dólares na sua conta, cara. Exatamente. E ainda ajudou outras pessoas, né. Mas, gente, isso que o Minoru Tanaka fez ferrou o Japão de uma maneira que vocês não imaginam, mas que nesse vídeo nós vamos falar. Quais foram as consequências dos atos do Minoru Tanaka? Se você quiser saber, continua aí que após a vinheta nós vamos falar tudo para vocês. Bom, gente, eu e o Joey aqui não somos economistas nem nada, então nós não entendemos muito bem como que funciona essa parte. Mas a gente sabe que o seguinte, dinheiro, ele nada mais é que um pedaço de papel, né. E com esse dinheiro você tem o seu poder de compra, mas, mano, ele é só um pedaço de papel. Ele é um símbolo, né. É um símbolo do que é a riqueza de um país. O que seria a riqueza de um país? Seria as terras que o país possui, as empresas e ouro e diversas outras coisas ali que giram em torno para criar a riqueza do país. E com isso, reflete no valor de mercado da moeda, né, que normalmente é comparado com o dólar. Então você imagina se vários brasileiros aí recebessem 10 milhões de dólares cada um, quais que seriam as consequências disso? E é justamente isso, né, pessoal. Porque senão ia ser muito simples, todo mundo ia ser rico, era só o Banco Central imprimir dinheiro a rodo e sair distribuindo aí para a população. Mas não, com todo mundo com dinheiro, o preço das coisas aumentam muito, que aí entra na questão da inflação que nós já vamos falar. Mas a primeira consequência dos atos do Tanaka, né, com essa distribuição em massa de dinheiro, foi causar um efeito que é chamado de efeito cantilom. O que que é esse efeito cantilom? O ato do minouro vai beneficiar as primeiras pessoas que adquiriram esse dinheiro. Por quê? Vamos supor que eu fui a pessoa número um a ir lá sacar o meu dinheiro. Quando eu for gastar esse dinheiro, se eu for, por exemplo, já sair de lá e vou entrar em uma loja de eletrodomésticos lá, montar meu PC Gamer. Quando eu for usar o meu dinheiro, o preço ainda vai estar de acordo com a economia atual do país. Só que muitas pessoas com muito dinheiro indo comprar sempre o mesmo produto, o que que vai acontecer? A tendência do preço é subir, porque os caras vai chegar uma hora que eles não vão ter mais placa de vídeo em estoque, vão ter mais placa mãe, processador. Então, com essa tendência de muitas pessoas procurando o mesmo produto, o valor dele tende a crescer. Já que a demanda pela produção e a demanda pela distribuição e a demanda pela venda vai ter aumentado muito. Então, eles aumentam o valor pra equilibrar, né? Pra que fique num local equilibrado. Que foi o que aconteceu aí alguns anos atrás com a alta do Ethereum, né? Que as placas de vídeo, nossa, foram pra estratosfera nos preços. Então, é mais ou menos isso, mais ou menos dessa forma que funciona. Exatamente. Então, eu que fui a pessoa número um, comprei, eu montei meu PC Gamer, paguei o preço atual de mercado. Mas aí o Fatal, que foi a pessoa 500 mil, o valor do PC Gamer, que sei lá, era, vai, vamos colocar aqui um valor, 10 mil reais eu gastei. Pro Fatal, isso já estaria 100 mil reais. Ou até um milhão, né? É, um milhão de reais. Por quê? O preço precisa acompanhar a economia, que é justamente o que a gente entra no assunto de inflação. E aí, consequentemente, pessoas que não são residentes de Tóquio, pessoas maiores de 60 anos, digamos que eles também querem montar um PC Gamer. Só que, pra eles, essa realidade do dinheiro não mudou, né? Afinal, eles não ficaram milionários do dia pra noite. Então, pra eles, simplesmente, se tornou algo inviável, já que o salário que eles recebem ou que eles recebem de aposentadoria não é o suficiente pra comprar nem um parafuso de um PC Gamer. Exatamente. E se a gente for até trazer pra coisas que são mais parte da nossa rotina... Então, vamos supor que hoje você paga 20 reais em um pacote de arroz. Com essa alta e com essa demanda muito grande, esses 20 reais vão se tornar 200 mil, 2 milhões de reais. Então, as pessoas que não foram beneficiadas, elas vão ser as mais prejudicadas, porque elas não vão conseguir sobreviver. A moeda ali não vai acompanhar o que elas ganham atualmente. E, com isso, acaba acontecendo um efeito cascata, onde as pessoas que ganharam muito dinheiro, o dinheiro delas já não vai valer quase nada. Exatamente. As pessoas que não ganharam dinheiro nenhum vão ficar extremamente pobres e as pessoas que eram ricas e milionárias vão virar simples pessoas comuns. Normais. E o país entraria em colapso, né? Exatamente. E isso é algo que a gente viu que já aconteceu na vida real. Na Venezuela, por exemplo, a inflação aí subiu, não sei, tantos milhões de porcento e é equivalente como se um rolo de papel higiênico valesse esse estúdio aqui inteiro de notas até o topo. Exatamente. Vocês estão entendendo? É mais ou menos assim que funciona. Sim, galera. É isso que a gente quer dizer com inflação, né? O preço das coisas vai acompanhar também a economia. Tanto essa questão da oferta quanto da questão da demanda. Não tem como, mesmo você ganhando muito dinheiro, muitas pessoas ganhando essa mesma quantidade, dos preços se manterem como eles são. Então, com uma inflação alta, o 1 real, na verdade, ele não vai mais valer 1 real. 1 real, o que você gastava com 1 real, você vai precisar de 1 milhão de reais para valer a mesma coisa. Então, o Minoro, mesmo que ele teve um ato aí de inocente, de querer ajudar as pessoas e, na verdade, de fazer com que não descobrissem que foi ele que fez isso, acabou colocando o Japão em uma bolha de inflação enorme, desvalorizou o iene, então o iene ia ser a moeda, sei lá, lá no universo do Death Note agora, né? O iene é a moeda que menos vale, né? Ninguém vai querer converter o seu valor, o seu dinheiro em iene. O que ia acontecer com o Japão? Eles iam ter que pedir ajuda de outros países, né? E aí, consequentemente, talvez os Estados Unidos iam ter que injetar dólar ali no Japão, o Japão ia se colocar em uma dívida imensa. Então, gente, ó, é só, só ladeira abaixo. E os Estados Unidos, o que aconteceria, né, no meio dessa treta toda? Bom, basicamente, os Estados Unidos iriam ficar 4 quadrilhões de dólares mais pobre, né, mas ainda continuaria muito rico. Isso porque o poder bélico dos Estados Unidos acaba de aumentar, então os Estados Unidos não tem mais somente as bombas nucleares capazes de fazer destruição em massa. Eles tinham em mãos o caderno da morte, né, o poder de Kira, o poder pra matar quem eles quisessem. Com isso, novamente, os Estados Unidos estariam ali mantendo o topo da cadeia alimentar do planeta Terra, sendo o país mais poderoso do mundo e o mais temido. Quem que seria corajoso de procurar uma guerra com os Estados Unidos no momento desse? Ninguém. Mas aí você já deve estar aí comentando o que eu sei. Mas, Joey, o Trump não assinou, não aceitou ali o caderno, né, porque senão se ele aceitasse ele ia morrer. Sim, galera, ele realmente não aceitou. Mas os inimigos dele não sabem disso. Ninguém sabe. O único que sabe que o Trump não aceitou o caderno é o Hulk. O mundo não sabe. O mundo sabe que os Estados Unidos comprou o poder do Kira. Eles não sabem que é um caderno, né? Então, imagina agora o cunemon que os outros países estão de querer mexer com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos já é uma grande potência no universo de Death Note, então, agora, ninguém mais vai ter a pachorra de mexer com os Estados Unidos. Por exemplo, ultimamente aí estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Imagina ali os Estados Unidos tendo esse poder de Kira nas mãos. Acabaria com Vladimir Putin assim, ó. Exato. E por falar isso, vocês querem um vídeo das consequências do Death Note se ele existisse nesse mundo da guerra da Ucrânia? Deixa aí que a gente pode fazer esse vídeo. Outra coisa, no universo de Death Note, quem sabe o Trump pode até ter conseguido a sua reeleição. Quem iria querer se meter contra ele sabendo que ele tem o poder do Kira, né? Então aí fica um momento de reflexão pra vocês, galera. E aí, o que vocês acham que isso poderia causar mais impactos no mundo de Death Note? Deixa aí nos comentários, né? Deixa aí. Mas, galera, e aí? Vocês entenderam, né? As consequências dos atos do Tanaka? E entenderam o porquê você distribuir dinheiro assim à torta e a direito não é uma boa ideia? Você vai mais prejudicar do que ajudar? Se caso você ainda tiver algum tipo de dúvida, deixa aí nos comentários. E lembra, já deixa o seu gostei também no vídeo, caso você tenha gostado. E se você quer mais vídeos de Death Note, lembra? É pelo gostei, pelo like, que a gente vê se traz ou não mais conteúdo. Então, às vezes vocês falam que demora de trazer vídeos de Death Note é porque não está com mil e não está com muito like. Então, deixa o seu like já desde já. Se inscreva no canal, se você também é um visualizante novo, né? Aqui do Mangatube. Se inscreva pra acompanhar todos os vídeos que nós lançamos aqui neste canal. Se quiser nos ajudar de outra forma, você pode clicar aí no botãozinho Seja Membro. Então, clica aí pra conhecer os benefícios. Bom, galera, muito obrigado, então, por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, meu Deus falou. Tchau!